Maria José da Silva, nasci em Panelas, Pernambuco, nasci dia 5 de 5 de 70. A gente estava passando por muita dificuldade, morava de aluguel. Meu pai, já com os filhos grandes, acabou meio que deixando de lado essa responsabilidade de ter que bancar os filhos. Então acabou gastando dinheiro mesmo com bebida, com essas coisas. Então a gente se viu numa situação muito difícil. Um amigo dele que trabalhava junto falou que tinha um terreno onde ele tinha ocupado já há algum tempo e ninguém tinha ido lá mexer com ele. E por ele saber das dificuldades que a gente estava passando, ele perguntou para o meu pai se ele não queria um pedaço de terra para poder construir lá. Ele não queria arriscar de tentar construir uma casa e morar lá. Aí foi onde veio a ideia do meu pai fazer a ocupação. Era construído com madeiras arrumadas de próprios vizinhos ou que achava na rua, muitas das vezes telhas que alguém doava para poder completar o telhado. Quando faltava alguma madeira era feito com lonas. Então era uma coisa improvisada. Não tinha asfalto, não tinha esgoto, não tinha luz, a água era emprestada e ficamos assim por um bom tempo. Como do outro lado da rua eram terrenos particulares, então o pessoal já tinha acesso à água e à luz e os vizinhos acabaram emprestando. Então puxava-se lá a água, a encanação de um vizinho e acabava dividindo essas contas. Mas isso teve um processo, demorou em torno de um ano, um ano e meio. Porque eu me lembro que a gente passou muito tempo assim à luz de candeeiro, vela, tomando banho gelado ou esquentando em fogão. E depois com o tempo, como cresceu muito, não dava para os vizinhos também cederem luz e água para todo mundo. Aí foi onde se organizaram as pessoas para poder reivindicar isso na prefeitura. Nós fizemos a reunião, que a gente chama de Assembleia. Então eu convoquei todos os moradores da ocupação, lá mesmo no terreno onde nós moramos. E aí passei para eles o que seria esse movimento, o que iria melhorar ali para a gente na nossa ocupação, na nossa região. Só que aí para participar desse processo, a gente precisaria ter uma entidade. E aí foi onde nós criamos a Associação de Moradores. A gente acabou se juntando e pedindo as melhorias, que foi de asfalto na rua, a pavimentação das vielas muitas das vezes foi feita com mutirão. Cada morador juntava ali um saco de cimento, um pouquinho de areia e no final de semana fazia-se esse mutirão. E também através dos pedidos da Eletropaula e Sabesp. Que aí a gente tirava uma comissão dessas famílias para poder ir atrás também dessa melhoria. Então hoje, com a ida do asfalto, da melhoria, você já tem acesso a praticamente tudo. É uma compra que você faz no mercado, é um gás que passa na porta, é um transporte que hoje tem duas linhas de ônibus também, que foi conquista dos moradores. Então essas melhorias a gente vê que valeu a pena. Ter encaminhado já em torno de umas 50 famílias para o seu apartamento. Teve aí os projetos onde foram contemplados algumas dessas famílias. Nossa, que hoje estão pagando um valor simbólico, moram de qualidade. E aí a intenção é essa, a gente conquistar moradia para todos, principalmente para os trabalhadores que tanto precisam dela. Morar em condições melhores. Mesmo não sendo a moradia adequada, mas eu acho que é o sonho dela realizado. Da mesma forma que eu tenho o meu, ela até mesmo, ela fala que quem realizou esse sonho dela fui eu, de ter um teto, de ter uma casa. Então eu me sinto assim realizada. Por mais que eu ainda não tenha a minha, mas pelo menos eu pude proporcionar a ela uma moradia digna. Onde não passe frio, onde hoje ela pode dormir com a janela aberta se quiser, porque dá para fechar. Então é isso. Música 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 Música